Despeço as nuvens do seu humor Árabe como o céu Judeu Você quer ver se sou um bom ator De passagem ao rei porno Ao rei porno É cedo ou não tarde pro show Menos vontade É cedo ou não tarde pro show Menos vontade É cedo ou não tarde pro show Sente em frente ao portão Espere a porta se abrir Alegro as ruas do seu quartel American Sou eu Fidel Eu quero ver se vale a pena ser Que viagem ao mar Sem cor Sou o rei porno É cedo ou não tarde pro show 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 Sente em frente ao portão Espere a porta se abrir Espere a porta se abrir É cedo ou não tarde pro show 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 Amém